A decisão foi tomada na sexta-feira da semana passada, só que muito consumidor ainda nem sabia da mudança. Foi o caso do Rubem Nilson. Não, não, eu acabei pagando. Ficou sabendo hoje, quando vim aqui no shopping. Agora que eu fui pagar e fiquei bloqueado, tive que voltar para pagar. A Lei Municipal 6.113 de 2016 garantia aos consumidores a gratuidade dos primeiros 30 minutos nos estacionamentos privados de São Luís. Com a suspensão da lei, caberá aos próprios estabelecimentos se irão conceder gratuidade ou não nos minutos iniciais. Neste shopping center no bairro Maranhão Novo, agora os clientes só têm 15 minutos de tolerância. O entendimento do ministro é que trata de matéria de direito civil, exploração econômica de propriedade privada. E com isso o município não seria competente para legislar a respeito dessa matéria. E sim a competência da União. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendeu a um pedido da Associação Brasileira de Shopping Centers. No entendimento do ministro, os municípios não teriam competência para atuar na questão. O fato é que muitos consumidores estão reclamando que uma mudança como essa deveria ter sido informada previamente, para que ninguém fosse pego de surpresa, principalmente aqui na saída dos estabelecimentos. Como é que a gente vai saber e na hora simplesmente a gente acha que está 30 minutos, aí pega, vai, passa 20 minutos. Aí vamos sair e na hora não sai, não passa e a gente não sabe o porquê, né? Aí depois a gente vai ser avisado. Isso deveria ser antes, não depois. A Procuradoria-Geral do município pretende recorrer da decisão. Clientes que se sentirem de alguma maneira lesados, podem formalizar uma denúncia junto aos órgãos de defesa do consumidor. Pode recorrer, ele pode, porque é da liberalidade dele, né? O acesso à justiça, se sentir incomodado de alguma forma. No entanto, eficácia jurídica, efeitos jurídicos, para ele ser indenizado em relação a essa mudança da lei, infelizmente isso não pode ocorrer. Ele não será indenizado por conta disso. Obrigado. Obrigado.